Bem, turma, assim como qualquer outro encurtador, isso aqui é bem fácil. Se aparecer uma tela dessa aqui, ó, bloqueia. Qualquer pop-up que aparecer, você vai fechar. Vai carregar. Fechou. Clica no botão, clique em RARE. Qualquer página que abrir, é só clicar aqui para fechar, ó, e voltar ali de novo. E clique em RARE nesse botãozinho azul. Beleza, vai carregar para essa próxima página. Novamente, clique nesse botão aqui, CONTINUE. Qualquer página que abrir, é só fechar. Aguarde o segundo se terminar. Depois desce e JET LINK. Pronto. Já está aqui o nosso link. Tchau. Tchau.